Olá, meus irmãos, a santa paz do Senhor Jesus. Estou passando por aqui para que possamos juntos, né? Como sempre, todos os dias, nós vamos orar juntos e pedir a Deus que venha nos abençoar, nos dar uma noite tranquila, né? Um sono justo, um sono abençoado, onde possamos descansar, tá? Eu vou aqui orar com você e pedir a esse Deus que possa nos dar esse conforto de poder dormir em paz. E pedir a Ele para abençoar também o nosso dia, tá? Nos dê um dia cheio de bênçãos e de vitória. Nós que estamos firmes, firmes nessa campanha poderosa pela família, né? E Deus tem abençoado, graças a Deus. Deus tem protegido, tem guardado, tá? E se não fosse Ele, o que seria de nós? Na verdade, você pode compartilhar essa oração agora, se você quiser, com seus amigos, sua família, seus parentes. E é só você copiar aqui o link aqui embaixo e enviar no WhatsApp de quem você quer, de quem você precisa, tá bom? Só um minuto. E também, se você quiser, você pode se inscrever no canal, né? E ativar as notificações para receber orações diárias, né? E oração nunca é demais, não é verdade? E você pode também deixar o like aí para abençoar o canal, fazer o canal crescer de alguma forma. Vamos orar? Tá pronto? Meia-noite agora. Prepare o seu copo com água, porque é momento de oração. Pai, em nome de Jesus, Pai, agora meia-noite, e jamais entraríamos no novo dia sem antes orar ao Senhor. Estamos entregando um dia que se acabou, agradecendo por ele e orando por um dia que começou. Consagra esse dia, Pai. Abençoe esse dia. Que seja um dia maravilhoso, cheio de bênçãos, de vitória, de proteção, de grandes livramentos. Que o Senhor possa livrar-nos de todos os males nesse dia, Senhor. Que possamos testemunhar milagres, bênçãos e vitórias nesse dia maravilhoso. Eu jejuei, Pai, por eles essa semana, para que essa semana, todos os dias, sejam de bênçãos e de vitória. Pai, consagra a nossa noite de sono, Senhor. Nos dá um sono tranquilo, um sono justo. E um dia extraordinário. E abençoa cada fotografia que se encontra aqui no memorial, meu Deus. Coloque suas mãos poderosas. Liberta, meu Deus, cada ser humano que está nessas fotos. Senhor, cura de qualquer enfermidade. Abre portas financeiras, meu Deus, para que eles possam testemunhar da sua glória. Consagra a família, o casamento, o matrimônio. Que haja um diferencial, Senhor. Que essa oração não caia no chão, meu Deus. E não volte para mim vazia. Mas que ela traga, meu Deus, o testemunho para te glorificar. Nós declaramos em nome de Jesus que todas as fotos, todos os comprovantes que aqui estão, sejam abençoados, sejam consagrados. Vai ter resposta. Ah, esses votos vão ficar clamando no teu altar. Até que aconteça o milagre que essa ovelhinha pediu. Consagra, eu te peço, abençoa poderosamente cada voto pela família. E abençoe também, meu Senhor, o nosso copo com água. Quando bebermos desta água, sejamos curados, libertos e abençoados. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Beba a sua água. Glória a Deus. Que maravilha. Deus te abençoe poderosamente. Uma noite de sono tranquila, cheia de vitórias, de bênçãos. E amanhã é dia de fazermos o pão da família, hein? Vai se preparando, tá bom? Ó, fica com Deus, se precisar, é só me chamar. Boa noite, durma bem, descanse. Deus está no controle.